Música Você puse seu longo vestido ao longo da noite Você puse seu longo vestido ao longo da noite Bate no coração, criando ilusões Bate no coração, criando ilusões Seu pé não aparecia e parecia que flutuava Seu pé não aparecia e parecia que flutuava Seu pé não aparecia e parecia que flutuava Quando dá pra flutuava nas relações Mais distantes No antes Mais distantes Música Você puse seu longo vestido ao longo da noite Você puse seu longo vestido ao longo da noite Bate no coração, criando ilusões Bate no coração, criando ilusões Seu pé não aparecia e parecia que flutuava Seu pé não aparecia e parecia que flutuava E nunca atrás Não aparecia e parecia que flutuava Seu pé não aparecia e parecia que flutuava Nas caixinhas só Seu pé não aparecia e parecia que flutuava Seu pé não aparecia e parecia que flutuava E eu me imaginava, eu suava, eu criava Enquanto as faras me mudava, enquanto as faras me mudava Enquanto as faras me mudava E eu me imaginava, eu suava, eu criava Enquanto as faras me mudava 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 Tchau, fui, não quero mais te ver Tchau, fui, não vi que não vai ter Tchau, fui, cansei de ver Você! E do Ramalho, você está fazendo o aniversário Parabéns do Ramalho